Olá, tudo bem? Meu nome é Adhemar, tenho 26 anos, sou aluno do 9º semestre de Medicina Veterinária do Universo. Então, venho falar de algo muito antigo desde a infância, que sempre tive contato com animais, com o meio rural. E queria fazer algo que fosse conectado com este mundo. Desde então, eu enfrentei muitos obstáculos, não foi fácil. Devido a falta de informação, devido a não saber aonde ir, quem procurar. Mas chegou um momento em que tive que tomar a decisão. E fiquei muito feliz quando encontrei a Unidesc, aonde supriu todas as respostas que eu procurava. E hoje eu posso falar que tenho professores excelentes, as instalações são ótimas. Sem falar no Hospital Veterinário, que é onde a gente pode vivenciar na prática tudo o que a gente vê em sala de aula. E hoje eu posso refletir qual é o valor do meu sonho, que na verdade é uma sensação de dever cumprido. E uma realização não só profissional, mas uma realização pessoal. Nada melhor no mundo do que você poder cuidar de vidas que estão precisando de ajuda. Unidesc, grande como o meu futuro.